Perfeito, eu não posso tocar na minha corneta. Mas por que? Você tem problema? É verdade, eu sou um palhaço que se toca. Eu sou um palhaço toquete. Se você é um palhaço tocador, se você não pode deixar de tocar-se e de estar assim toquecendo o gachinho todo o tempo, isso aí você é um palhaço com problema. Mas se você tem um problema, nós estamos para ajudar e para alugar o fefete com o patão do cacapete. Mas agora você tem uma solução. A Fundação Xuxa para o Capacete Sonoro de um palhaço toquetão Põe à sua disposição uma diferença em assistência ao palhaço toquetão. Mas agora você pode tocar a sua corneta. Perfeito, agora sim eu posso tocar a minha corneta. Perfeito, agora sim eu posso tocar a minha corneta.